Olá pessoal, eu estou aqui na Praça da República, aquela avenida onde passam muitos carros, ali é a Avenida Presidente Vargas, aqui é a Praça da República, inclusive tem um vídeo aqui no canal somente sobre a praça, vale a pena você dar uma conferida. Essa aqui é a Rua da Alfândega e essa aqui é a Igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia. É a mais popular da região, a igreja é fruto da união das duas irmandades, a de São Jorge, dos Ferreiros e a de São Gonçalo Garcia. A primeira foi fundada em 1741, funcionando uma pequena igreja na atual Rua Gonçalves Ledo. Em 1790 é construída a igreja de São Gonçalo Garcia na esquina da Rua da Alfândega com o Campo de Santana, aqui nesse local mesmo. Em 1850 a Irmandade de São Jorge se estabelece naquela igreja, unindo assim as duas confrarias. A igreja original de São Jorge, dos Ferreiros, foi demolida em 1855. A fachada chama a atenção pela alta torre, um dos símbolos da igreja. É verdade, é bem alta, né? Vamos lá dar uma olhada dentro dela? Esperar aqui os carros... Eles pararem ou deixarem de circular. E as fachadas das casas lindas, né? Vamos atravessar aqui, ó. Eita nós! Eita nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 1.758 Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL